Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Juliano, e se você está querendo saber se o creme Beauty Clean funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, se ele realmente acaba com as manchas na pele, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou falar tudo sobre o Beauty Clean e também trazer alguns alertas importantes para você. E se você quiser saber mais informações sobre o produto, vou deixar na descrição deste vídeo o link do site oficial. O Beauty Clean é um creme indicado para todos os tipos de pele, com a nova Beauty Tecnologia indicado para o tratamento de manchas e melasma. E para quem quer saber se ele funciona mesmo? Sim, ele funciona. Ele foi testado pela Anvisa, e em seu teste de eficiência conseguiu atingir incríveis 85% de aprovação nas mulheres que testaram contra manchas e melasma. Será que ele é seguro? Sim, ele é seguro e eficaz. O Beauty Clean está de acordo com todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão do Ministério da Saúde que regula os produtos. Mas é muito importante que seja feito o tratamento completo. É recomendado pelo fabricante tratamento por três meses para que o resultado seja satisfatório. Se for adquirir o Beauty Clean, é muito importante que você adquira no site oficial, pois a venda deste produto em outros locais como Mercado Livre, OLX e outras plataformas, é proibida pelo fabricante. E para evitar que você caia em algum golpe comprando o produto falsificado, deixei o link do site oficial na descrição deste vídeo. No site você vai ver depoimentos de pessoas que usaram e recomendam o Beauty Clean. Para mais informações acesse o site oficial. Lembre-se de fazer o uso correto para ter os melhores resultados. E caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Espero ter ajudado. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e sucesso a todos.